E aí, galera! Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar Quando eu mandei tu rebola, tu rebolou Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar Quando eu mandei tu rebola, tu rebolou Agora desce, fazendo careta desce Com a mão na cabeça desce, ela gosta dessa demais Sobe minha temperatura, sobe você que tocou Usa, busa, vem, Bruno, vem! Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na gasolina, maravilhosa! Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na gasolina, vamos lá, vamos lá! Ela é quente, realmente, do jeito que o monte gosta Olha como ela tá soltinha, olha como ela tá gostosa Vai joga, vai joga, joga, vai joga! Ah, olha como ela tá soltinha, olha como ela tá gostosa Vai joga, vai joga, joga, vai joga! E ainda desse jeito não consigo ver defeitos Ninguém tem esse bolejo, nem a palícia do beijo Quando ela joga, ela joga, não para Vem rebolando, jogando pra cara, é sorriso barulho Para a goleira, WM de novo, lançando a brava Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar Quando eu mandei tu rebola, tu rebola Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar Quando eu mandei tu rebola, tu rebolou Agora desce, fazendo paleta, desce Com a mão na cabeça, desce Tá lá gostosa demais Sobe minha temperatura, sobe você me tortura, sobe Atenção, atenção, vem com a gente Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na gasolina, maravilhosa Só você que me domina, o beijo que combina É fogo na gasolina, maravilhosa Só você que me domina, eu vejo que combina É fogo na gasolina, maravilhosa Só você que me domina, eu vejo que combina É fogo na gasolina, maravilhosa Amor com graça, maravilhosa Com a mão na gasolina, maravilhosa Marão com ela Marão com ela Quem passa no sorriso, Marão com ela Faz barulho WM Boa!